Eu prometi não mais procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tive a mente O álcool não apaga, a salva a vida a gente Amor, amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é Me faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é Me faz pra te esquecer Rapaziada de São Paulo, dona do Maranhão Eu boto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tive a mente O álcool não apaga, a salva a vida a gente Amor, amor Já que me ensinou a morrer Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é Me faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Me ensina por pago comer e faz pra te esquecer Legenda por Sônia Ruberti